Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi liberada hoje a venda de milho dos estoques do governo para beneficiar pequenos criadores e produtores do Nordeste. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto. Nós vamos então falar com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes. Olá, Luana. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos. A expectativa do governo é beneficiar 45 mil pequenos produtores de aves, suínos e bovinos, além de agroindústrias de pequeno porte. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que serão enviadas 2 milhões de sacas de milho ao semiárido nordestino. Nós estamos então transferindo agora já de início 140 mil toneladas de milho que estão nos estoques de Mato Grosso e que serão levados para o Nordeste. Isso é um volume em torno de 2 milhões e 300 a 2 milhões e meio de sacas de milho, que hoje é comercializado na região de 60 até 70 reais por saca de milho para o pequeno produtor, o pequeno criador ou a pequena agroindústria. Ao fazer esse movimento, a Conab venderá esse milho a preço de balcão a 30 ou a 33 reais, dependendo de onde está a posição desse milho. Disse que o objetivo do governo é chegar a quem mais precisa. O presidente lembrou que agora o produtor nordestino, o pequeno produtor nordestino, vai poder comprar milho mais barato, de forma mais simples e sem burocracia. Nosso objetivo é chegar a quem mais precisa e sem muita burocracia. Aliás, viram pela palavra do presidente da Conab, que bastará fazer o cadastro lá na Conab e em qualquer das unidades operacionais da Conab. Encontrarão, portanto, caminho curto e simples para receber do governo o apoio de que mais necessitam. São atos concretos para impulsionar tudo aquilo que diz respeito ao Nordeste, como já fizemos com o Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida. Atos que visam o bem-estar, a prosperidade de todos. E por isso eu tomo a liberdade de registrar, enfatizar e dizer até em letras maiúsculas que este é um governo que também está ao lado dos pobres do Nordeste e de todo o Brasil. E de olho na situação de estiagem no Nordeste, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário já repassou 70% dos 755 milhões de reais anunciados para a construção de cisternas no semiárido nordestino. Os repórteres João Pedro Neto e Alexandre Silva foram até o Sertão Nordestino, onde a chuva é escassa e a água é vida. Uma estiagem que tem demorado a passar. Já são anos que a chuva rareia no Sertão Nordestino. A dificuldade é grande. A situação está feia para nós e para os bichos. A seca é velha conhecida do Arthur e Maria Socorro, que vivem na área rural de Salgueiro, interior de Pernambuco. Sem chuva, a água chega aqui de outra forma e é aguardada com ansiedade. A água para nós é vida, né? A Operação Carro-Pipa atende cidades em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal por conta da seca. A quantidade de municípios atendidos varia, mas pode chegar perto de 900 em todo o país. Hoje em dia, se aproxima de 4 milhões o número de pessoas que têm acesso à água potável, para consumo humano, dessa forma. Chegar na comunidade com um caminhão d'água é a mesma coisa chegar com ouro, hoje em dia, né? Porque a água está difícil. E para garantir o abastecimento e a segurança das famílias no semiárido, essa água precisa ter onde ficar. Para isso, uma outra solução. A cisterna é uma tecnologia social, simples, de baixo custo, mas de grande importância para quem sofre com as estiagens regularmente. Esses reservatórios, com capacidade para 16 mil litros, permitem acumular a água das poucas chuvas que caem aqui na região ou que vêm dos caminhões-pipa. Uma ferramenta importante para melhorar a convivência dos sertanejos com a seca no semiárido nordestino. As cisternas se multiplicaram nos últimos anos e são vistas por todo o semiárido. Já são mais de 1 milhão e 200 mil entregues e construídas pelo governo federal desde 2003 para consumo humano e para a produção. Se a seca tem sido rigorosa, as condições mudaram. Nessa casa de sete pessoas, a convivência com a estiagem melhorou. E é uma benção muito grande essa cisterna que foi feita. Nós voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR.